Cinco coisas que você descobriu com o programa do Pochá. Que a barriga pode doer de tanto rir. Só rir por último? Quem não entende a piada? Nem todo mundo é o que parece ser. Cara de 99% hoje. O dia não acaba meia-noite. Que coisa maravilhosa! E que você nunca esperou tanto por uma segunda-feira. Depois da Xuxa, tem programa de Pochá, você não pode perder. Valeu!